Olá galerinha, aqui quem fala com vocês é a Tia Mi do canal Diversão com a Tia Mi E hoje nós vamos estar colocando no canal um vídeo de encontro emoji diferente E que você possa deixar nos comentários quanto você encontrou Lembrando que não vale pular, você tem que esperar e tentar encontrar E que você possa estar se inscrevendo, compartilhando, comentando E ativando o sininho para você estar sempre por dentro do canal de todos os vídeos que são postados Um beijo e um abraço a todos vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto